o pessoal subir aqui em cima do curral aqui nós vezes nós avistava o gado o gado nada mais nada ainda né não é questão de capim novo aí pra eles né e não queria vir aqui no curral nada o pessoal terminei o procedimento do curral né né terminei o procedimento do curral e olha você viu lá de lá que o gato tava rapadinho tá vendo o gato do gato lá de cá agora tô em cima aqui da do a cancela do tronco aqui ó e observando aqui grande acabei de arrumar bem com a parte ali uma chave me sumiu aqui que não teve recurso a regrinha que dá cancela eu caçando aqui observando se de vontade de subir em cima de para a visão de aquela de cá que eu tinha a moça na galera que o salva a vida que é aquilo lá pode ficar um salva a vida e nada né nada mais nada mesmo e eu vi aqui nada do gado eu vou caçar outro ângulo pra nós vêm galera geralmente aqui se não ver o gado achar o seu erro caçar ela eu queria ver se eu o lugar já griteza aí já chamei nada do gado vimos deixa eu ver aqui eu subi aqui para ver já tá uma visão melhor né acho que o povo gosta de gado de laje tem alto ventilado né pois é pessoal tô aqui na roça aqui é desse jeito é tocando barco olhando a brisa olhando o tempo aqui nós temos uma visão mais ampla nada nada não tô vendo não eu acho que na cama dá para ver não mas lá naquele sentido lá lojão para mim que dá uma vaca lá mas não tem se importa da certeza 100% né aí ó agora esse lado de cá pessoal da rodagem para cá vocês podem não sei se vocês já observou o direito eu passando filmando o capim mais fraco não sei que motivo aí é nessa divisa aí então o pó de luz para o lado de baixo seguir na rede tão acerca ea o gato nessa parte de baixo aí ó e tá bem pelada já se empolhar casinha tá lá ó a casinha minha humildezinha mas tá aí meu quintalzinho tá todo cheio de bagunça precisando mesmo da reforma né não tá precisando corralzinho nosso aí mas é esse mesmo levando a dizer do povo não tá corre precisando é de chuva de novo o jesus manda a chuva pra nós que isso sendo uma benção ainda mais vai pro capim agora já tá todo caindo na semente o gato vai vir aqui com um tanto de capim desse aí ó ali o agropólo ali ó naquela posição ali mais ou menos tá cobrindo pessoas é uma parte mais mais de cultura assim um cheirão de cultura né pessoal é isso aí um abraço a vocês com deus nós todos com saúde agora eu vou para cá de sobrechó onde ele me convidou a gente tá almoçando lá junto né bater na prosa então fica assim então felicidade para nós todos aí galera tchau